Há cinco meses a rotina de Hélio mudou. Além dos estudos, ele conseguiu uma vaga de estágio na Casa da Agricultura de Caçapava. No último ano da faculdade, ele deve ser contratado em 2010 como engenheiro agrônomo. Aliás, segundo o estudante, praticamente todos os colegas de classe já estão empregados. O Vale hoje é um vasto campo de trabalho para os engenheiros agrônomos. Na minha sala são 20 alunos, os 20 já estão praticamente 100% encaminhados na área, estão com um pé no emprego já. Eu também estou, através de uma porta de estágio, eu também estou já me encaminhando. A profissão de Hélio é apenas uma das 92 especialidades oferecidas pela engenharia. O segundo curso mais antigo do Brasil, aberto em 1811, três anos depois da medicina, é hoje a segunda profissão mais procurada no país. E o mais importante, com vagas de emprego para praticamente todos os setores. Rafael, por exemplo, está no último ano de engenharia elétrica. Conseguiu estágio logo no segundo ano na universidade. E mesmo antes de se formar, já foi contratado por uma grande empresa. Você pode tanto trabalhar dentro de fábrica, no desenvolvimento do produto, como você também pode trabalhar na área de consultoria, prestando consultoria para eventualmente essas empresas. A área de elétrica tem um grande potencial de crescimento, porque a eletricidade é uma ciência muito pouco conhecida pelo homem. Atualmente, são cerca de 424 mil engenheiros em atividade no país, 61 mil eletricistas e agrônomos, 50 mil mecânicos, outros 10 mil químicos e a grande maioria de engenheiros da construção civil. São 152 mil. Segundo a Aconvap, Associação das Construtoras do VAR do Paraíba, são 15 mil deles em nossa região. Apesar do alto número, ainda faltam profissionais de mercado. E segundo uma pesquisa feita pela Aconvap, a procura por um engenheiro civil vai crescer em até 10% no próximo ano. E a previsão para o futuro é de uma demanda ainda maior, com os investimentos que devem chegar junto com o trem bala. Vai desenvolver para São José, que vai ter a estação de passageiro e também a oficina de manutenção, vai trazer uma população que vai preferir morar aqui em São José dos Campos, tendo em vista a facilidade que ele teria de ir a São Paulo ou Rio de Janeiro, 28 minutos de São José a São Paulo. Isso daí vai fazer com que a construção civil tenha mais um boom imobiliário aqui na nossa região. Mas de acordo com o presidente da Aconvap, é bom o profissional da área, mesmo depois da faculdade, correr atrás de novos cursos e se atualizar. Pois hoje, o mercado vai muito além do que ter uma régua e uma calculadora na mão. Já é coisa do passado, né? É necessário que ele faça cursos para poder se profissionalizar, como também em outros cursos paralelos, que seria uma noção básica da parte de administração, parte de economia, a parte jurídica. Próximo de se tornar um engenheiro civil, Paulo Henrique já passou por seis lugares diferentes como estagiário. Uma prova de que o mercado os espera de braços abertos. Para quem está saindo agora da faculdade, é importante estar visando especializações, procurar um curso novo, ver o que o mercado está precisando. Então tem essa necessidade. Mas o leque de empregos é bastante abrangente. Obrigado. Obrigado.